E aí pessoal, beleza? Bem-vindos aí ao canal LF Gamer. Tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu estou trazendo um cartucho de Super Nintendo da Retro X Electronics, ok? Vamos lá, vamos ver como é que está? Muito bem embalado, vamos ver o que veio aqui dentro, tem mais coisas, vamos deixar a caixinha de lado. Olha só que veio, uma balinha, uma mensagem aqui de compra. Muito bacana. Daqui a pouco, já vou mandar a brasa aqui. Show de bola. Deixar aqui de lado. Vem uma sacolinha. Eu vou deixar aí na descrição, gente. Com mais calma. O Facebook deles, tá? O site. Deixar o contato deles aí, tá? Na descrição. Muito bacana. Aqui está o jogo. Só que antes de continuar, gente, peço para vocês aí deixar aquele like. Se inscreve no canal para fortalecer, tudo bem? Para poder trazer mais novos itens aí para vocês. Beleza? Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. bacana aqui vem um cartãozinho né tá vendo aqui quanto cada produto que vocês compram nele você recebe esse cartãozinho aqui só colar aqui né se você completar um cartãozinho aí você pega um jogo grátis bacana gostei com certeza vou comprar mais agora está aqui o cartucho gente parece original em aqui o selinho deles aquele parafusinho que vem também junto com a cartucho original né o material é muito bom a label também marca da nintendo muito bom gente legal legal mesmo legal então pessoal antes de testarmos o jogo vamos ver como é que é o chip por dentro do esse cartucho então para adiantar eu já abri esse cartuchinho tá já tirei esses parafusinhos só que recomendo não façam isso porque você tem um selinho aqui você pode perder a garantia tá então não tire o selo isso aqui é só mais pra mostrar pra vocês tá e para quem tiver uma dúvida para tirar esses é os parafusos tem que ser essa chavinha especial tá então vamos lá vamos ver como é por dentro vamos tirar muito cuidado pronto só tem que tomar cuidado para não quebrar as travinhas já prontinho olha o chip né muito bom gente é o próprio chip deles muito legal muito legal muito legal tá vendo aqui eu sei se vocês lembram na época o jogo paralelo né vem com uma box de raus em bots associados ao JavaScript que legal bolha de péssima qualidade então o jogo está aqui muito bom gente, muito bom mesmo, gostei então pessoal vamos agora fazer o teste para ver como é que roda lá vamos lá então ti primeira então pessoal, vou dar a minha conclusão aqui esses jogos de hoje em dia estão muito caros, originais muito caros mesmo então não vale a pena você gastar 300, 400 reais por causa de um jogo então lá na Retro X vocês podem fazer esse pedido que é igualzinho ao original funciona muito bem um jogo reprogramado e se precisar, dependendo do jogo você pode até pedir se tem legenda em português só falar com o vendedor então para mim vale a pena precisa pagar um valor tão alto e parece muito com o original a qualidade é muito boa beleza então pessoal espero que tenham gostado disso aí até a próxima valeu valeu valeu